É, usar, então, olha só, usar quadrinho, até adiantei, não é uma coisa fácil. Você acabou de falar do Enia, nem apareceu no livro, olha só. Não é uma coisa fácil, né, as pessoas podem banalizar muitas vezes a mídia, mas não é uma coisa fácil. Assim como trabalhar com filme não é fácil, com fotografia não é fácil, né, eu não sei se é uma reação natural do tipo, vou falar que é fácil para poder me livrar disso rápido, ou se é por ignorância mesmo, se é por descaso ou por ignorância, sabe, ou as duas coisas, mas não é fácil. E exige certa atenção, existe leitura, exige você se esforçar, exige que você experimente, se você vai errar, vai acertar, já passei por isso. Erro e acerto o tempo todo, é um processo tão exaustivo quanto qualquer outro processo que vai envolver ensino-aprendizagem, porque ensinar e aprender, são coisas exaustivas, exigem de você. O professor quando sai da escola, a cabeça dele já está até vazia. O aluno também, o aluno está lá se esforçando, bom, deveria estar, né, está lá se esforçando também, sai de lá para a cabeça ficar, a cabeça dele está a mil, o professor já não está vendo nada na frente, o menino já não sabe quem vai fazer mais da vida, né, de tanta coisa que ele tem que dar conta. Então, para trabalhar com quadrinhos, é necessário um certo esforço. Então, o professor não vai ter dificuldade, vai ter dificuldade sim. Vai ter dificuldade e a gente tenta buscar dificuldade, é romper a dificuldade com a tal da formação. Você tem que investir na formação, oficinas, indicação de leitura, porque formar não é só você ter o curso, mas é você também buscar se informar. Buscar se informar. A informação é parte da formação, tá? Então, eu fiz um curso sobre quadrinhos, hoje eu vou ler uma reportagem na revista sobre esse tema. Ah, tem um vídeo no YouTube legal, vou lá assistir o vídeo no YouTube. Então, isso também é formação. A gente tem a nossa formação individual, a gente se propõe a isso. Então, por exemplo, ontem eu comprei três quadrinhos. Gastei dinheiro que eu não tinha, mas meu professor estava vendo a compra dele, comprei três. Né, estou investindo na minha formação, eu trabalho com isso. Então, é o investimento que eu faço. E o professor investe também. Alguns lugares no Brasil e fora do Brasil, existe uma cota para o professor adquirir mensalmente livros. É investimento na formação. Interessante que para o Senado e para o Congresso Nacional, eles têm verbo para terno, para mala, para não sei o quê. Ah, vá. Para combustível. E os professores não têm verbo para combater. Porque o professor vai gastar o dinheiro mal, filha. Sem comentar isso. Vai gastar o dinheiro. A senhora sabe que eu parei de ler diário oficial para uma coisa de saúde mental. Porque a hora que eu via todas as licitações para as aquisições para os órgãos públicos, aquilo me causava palpitação. Eu tenho um amigo que faz doutorado na Suécia. Ricardo. Ricardo, você me vê aqui, eu falei de você. Ele faz doutorado na Suécia. Ele trabalhava como professor de educação infantil. Aí ele fez mestrado, agora estava sendo doutorado. Quando ele era professor, além dessa linha de salário que ele ganhava, ele também tinha os cursos de formação. E ele tinha uma cota, se eu não me engano. Existia uma cota para adquirir livros, material. Agora ele está no doutorado, ele tem uma cota boa para poder... Ele tem um gabinete só para ele. Acho que é dito com a pessoa. Ele tem uma cota mensal que é de 200 euros, eu acho. Para comprar livros. E a universidade o obriga a ele a fazer dois congressos internacionais por ano com tudo pago. Ai, que difícil. Nossa. O professor do último congresso que eu fui há muitos anos atrás, eu paguei as minhas despesas para ele. Não, eu pago sempre. 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 Então, o segredo é essa formação continuada. É você estar sempre alimentando ali a tua mente. Não quer dizer que você tenha que ler um livro por dia, mas pelo menos um texto, procurar se informar, assistir um vídeo. O YouTube hoje tem todo um vídeo bom. Olha os vídeos do NUPEC, que são ótimos. Aí assista o NUPEC. Tem os vídeos da Aspas também, que são melhores do NUPEC. Esse foi mais um episódio do Takes do NUPEC. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like e aproveite para assistir o vídeo completo no link abaixo. Quadrinhos de academia? É na UEMES. É no NUPEC. Aproveite, inscreva-se no canal, ative o sininho de notificações e receba todas as nossas novidades em primeiríssima mão. Valeu! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.